Olá minhas maravilhosas, meus maravilhosos, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje é mais uma resenha de produtinhos pra pele Eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, acho que é super válido E é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia E a resenha de hoje, gente, é sobre o kit de argila antiporosidade da Quintal Quem assiste meus vídeos de recebidos, né, viu que eu recebi esse kit aqui, ó Dentro dessa caixinha e aqui, ó, tá a argila, o hidratante e os outros mimos, né, que a Quintal me enviou O kit é assim, ó, ele tá aberto, né, gente, porque eu tive que abrir, né, pra poder fazer a resenha Ele é um kit de tratamento facial antiporosidade, que é indicado para peles mistas e com polos dilatados Então se você quer saber se essa argila realmente funciona, o que eu achei, qual foram as minhas considerações sobre o produto É só continuar assistindo esse vídeo e não esqueça de dar seu like, ativar as notificações E se inscrever aqui no canal, pra que você possa receber todo o conteúdo do canal aqui em primeira mão Esse kit, gente, vem composto por dois produtos A máscara de argila, que ela é enriquecida com o nome vetor de sálvia, carvão vegetal E ativo minimizador de poros da flor do trevo A máscara facial de argila violeta atua diretamente sobre a escala dos poros aparentes Regulando a produção da oleosidade, contraindo os poros Ela também tem ação purificante, agindo como barreira ativa antipoluição Absorvendo impurezas e resíduos tóxicos Permitindo a penetração dos ingredientes ativos E o fluido hidratante, a gente sempre aplica depois que a gente retira a argila Ele é enriquecido com argila violeta e nano vetores de sálvia Carvão vegetal e ativo minimizador de poros da flor do trevo Com ação adstringente Além de restaurar a elasticidade e a firmeza da pele Ele promove uma hidratação de forma intensa E o melhor de tudo, gente, é que ele tem uma textura bem leve E deixa a pele super sequinha, com um toque super seco e suave O legal desse kit também, gente, é que ele é dermatologicamente testado Livre de testes animais É um produto vegano Tem 98,2% de ingredientes naturais Bom, gente, eu já falei agora um pouquinho pra vocês, né Qual é a função dessa argila e pra que ela serve E antes, eu quero mostrar bem o meu rosto pra vocês Antes da aplicação da argila Pra vocês verem como está a minha pele no momento, né Antes da aplicação do produto Gente, ó, vai desfocar um pouquinho Porque eu dei uma aproximada muito grande no zoom Mas eu vou parar de falar e vocês vão conseguir ver Essa área aqui, ó Como tá com bastante poros dilatados Tipo umas furinhas no rosto, ó Essa área aqui também, ó Tem bastante poros dilatados Bom, gente, agora eu vou fazer a aplicação da argila pra vocês E é da mesma forma que eu sempre faço Eu coloco um pouco no pincel e vou aplicando por todo o meu rosto Bom, gente, ó, vai desfocar um pouco no pincel e vou aplicando por todo o meu rosto Agora, gente, que eu já apliquei ela por todo o meu rosto Eu vou esperar 20 minutinhos, que é o tempo da argila secar Pra poder remover toda essa argila do meu rosto Bom, gente, agora que eu já deixei a argila de pelos 20 minutinhos, ó Ela tá completamente seca na minha pele Agora eu vou aplicar a água e vou remover todo esse produto do meu rosto, ó Tô com borrifador, mas na pia, gente, é muito mais fácil pra lavar E eu coloco um pouquinho de água e eu vou fazendo assim, ó Porque aí eu vou soltando a argila E vou fazendo uma leve esfoliação Sempre com movimentos circulares, ó Gente, ó, já removi toda a argila do rosto Agora com a toalha nós vamos só secar todo o rosto Agora, gente, que eu já sequei todo o rosto Meu rosto tá bem sequinho Eu vou pro segundo passo Que vai ser aplicar esse hidratante finalizador E esse hidratante, gente, ele é ótimo Porque você pode usar ele normalmente na sua rotina, do teu dia a dia Duas vezes por dia, de manhã e à noite Ele é bem levinho, tem um toque bem seco E não deixa a pele oleosa Vou aplicando por todo o rosto Fazendo movimentos circulares, ó Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver A diferença no aspecto e na aparência da minha pele Olha como deu uma reduzida surreal Onde tinha aqueles poros bem dilatados, ó Não sei se vocês conseguem ver Que o aspecto da pele parece uma pele bem mais limpa, ó E sim, gente, reduziu os poros com uma única aplicação Uma coisa, gente, que eu percebi quando eu apliquei a máscara É que enquanto você vai aplicando Ela vai dando tipo uma sensação refrescante na pele, sabe? Ela vai ficando bem fresquinha Outra coisa que eu percebi também É que ela não repuxa tanto, né? Ela não tem aquele efeito tensor tão forte quanto as outras Que às vezes até no você falar Você sente que dá uma repuxada Mas ela deixa a pele bem firme também Você coloca a mão no teu rosto Você sente que a pele tá mais firme Mais rígida, digamos assim Na hora de remover também Ela é bem simples de remover O cheirinho é maravilhoso É bem incrível, gente E olha o aspecto da minha pele Fica uma pele bem mais limpa Bem mais hidratada E dá uma suavizada Eu não sei, gente, se é criança ou minha Mas eu sinto que até essas áreas Onde eu tenho manja Parece que dá uma suavizada Pra mim, gente, o produto tá super aprovado Como eu sempre reforço aqui pra vocês Em relação ao produto de pele Eu acho que o produto de pele Mesmo quando ele é um pouquinho mais caro Vale a pena Porque é um investimento E não é um produto, gente Que você tem que ficar comprando todo mês Porque ele dura muito Você pode fazer a aplicação desse kit Duas vezes por semana Que você já vai conseguir ter um ótimo resultado Vocês viram que com uma aplicação Já deu um resultado bem bacana na minha pele Agora você imagina usando sempre Porque isso, gente, é um kit de tratamento Ou seja, não adianta você usar hoje E usar daqui a dois meses Não, é um tratamento Então é ideal você usar duas vezes por semana O hidratante você pode continuar usando sempre No seu dia a dia Pela manhã, pela noite E argila duas vezes por semana Que você já vai ter um resultado super legal na tua pele Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de dar seu like Ativar as notificações E se inscrever aqui no canal Para que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal Primeira mão Vou deixar aqui embaixo o link das redes sociais da Quintal Para você conhecer os outros produtos da marca Eu já fiz vídeos aqui com outros produtos da marca Já fiz vídeos aqui com a argila que era para clarear Com a espuma demaquilante que era 2 em 1 Já mostrei o gel esfoliante Então a Quintal tem uma gama de produtos maravilhosos Para cuidados com a pele Vou deixar aqui embaixo o link do site Das redes sociais da Quintal Para que você possa conhecer os outros produtos da marca Um beijo meus amores Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau